Música Apesar da informação de que o governo federal vai mandar cortar o ponto dos servidores federais, a greve em todo o país continua firme e forte. Os manifestantes afirmam que a greve é uma garantia constitucional e que o governo federal tem fugido das negociações. Sem recuar, servidores federais afirmam que a greve continua. Eles confiam na ilegalidade da ameaça do governo federal de cortar o ponto, uma vez que o direito de greve é garantia constitucional. Lembramos que a lei é clara, o direito de greve, o Ministério do Trabalho tem que julgar para ver se a greve é ilegal ou não. A partir do julgamento, sim, se vier ser ilegal, pode ser cortado o ponto. Apesar disso, o governo federal faz cor com óleo há quase um mês e não participou de nenhuma das 52 reuniões agendadas para debater o problema. Enquanto isso, por todo o país, o clamor popular se une ao dos grevistas, principalmente porque a paralisação afetou o funcionamento dos hospitais universitários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto